Olá meus amigos, tudo bom? Hoje estamos começando mais um vídeo aqui e a receita de hoje é uma sobremesa galera, hoje nós vamos fazer uma sobremesa sensação, sensação na travessa gente, é uma sobremesa muito gostosa, vai conquistar os seus convidados, você vai adorar fazer e o melhor de tudo gente, é uma sobremesa super fácil, muito fácil mesmo, então para você aprender é só ficar aqui no nosso vídeo até o final, tá bom? Deixar o seu like aqui para nos ajudar e se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, show pessoal? Sem muita falação, vamos lá aprender a fazer essa receita deliciosa de hoje que é a sensação na travessa, sobremesa top de chocolate gente, top mesmo, para quem gosta de chocolate é realmente uma delícia gente, vamos lá comigo aprender adicionar duas caixinhas de leite condensado, tá bom? Duas caixinhas aí de 395 gramas adicionamos o leite condensado, agora é hora de adicionar também duas caixinhas de creme de leite, tá bom? Anota aí duas caixinhas de creme de leite, vamos fechar aqui e vamos dar uma pequena batidinha, tá bom? Bem rápida. Prontinho pessoal, depois de misturar bem aqui o nosso leite condensado e o creme de leite, nós vamos retirar essa tampinha aqui de cima do nosso liquidificador e vamos adicionar aos poucos, tá bom? Olha só, dois pacotinhos de suco, tá? Suco em pó de morango, tá bom? Vamos ligar o liquidificador e adicionar aos poucos, aí vocês vão ver como que essa receita vai ficando cremosa, galera. Vamos adicionar aqui e pode adicionar aos poucos. Prontinho galera, e vejam só como que essa receita fica cremosa, gente. Reparem só a cremosidade do nosso mousse de morango, tá bom? Que vai ser a base da nossa receita. Reparem só na cremosidade dessa receita, cremosidade desse mousse, gente. Não precisa de gelatina sem sabor, tá? Não precisa de mais nada. Só o leite condensado, o creme de leite e o suco em pó já deixa essa cremosidade aqui, tá? Não tem necessidade de colocar gelatina não. E olhem só, pessoal, vamos dando uma ajeitadinha aqui com a espátula, tá? Pra ela ficar bem direitinha, bem retinha. Olhem a cremosidade, hein? Prontinho, pessoal, olhem só. A base da nossa receita já tá pronta, tá? Olha só, show de bola, muito cremosa, muito saborosa. Agora a gente vai levar pra geladeira por mais ou menos 30 minutinhos, tá? Ou até que ela fique bem firme mesmo, tá? Nessa próxima etapa da receita, pessoal, eu já tenho aqui 200 gramas de chocolate, tá? Eu já derreti o nosso chocolate no micro-ondas, tá? O chocolate já tá derretidinho. O que a gente vai fazer agora? Vamos adicionar aqui no chocolate 100 ml de leite, tá bom? Vamos adicionar o leite aqui. Vamos misturar bem até formar o nosso ganache, tá bom? Pode ser leite mesmo, não precisa ser creme de leite não, pode ser com leite mesmo. Depois de mexer bastante, nosso ganache já está pronto. Olha só como que ele ficou lindo, como que ele ficou brilhoso, tá? Eu deixei ele um pouquinho mais líquido, porque eu quero dar uma coisa mais líquida por cima da nossa sobremesa. Por isso que eu deixei nosso ganache um pouquinho mais líquido. A gente vai despejar todo o nosso ganache aqui por cima da nossa receita, gente. Olhem que lindo que fica. E agora, pessoal, para dar aquele toque especial para a nossa sobremesa ficar ainda mais bonita, a gente vai fazer uma pequena decoração aqui com morangos, tá? Eu tenho aqui alguns morangos e a gente vai fazer uma pequena decoração na nossa sobremesa. Olha só. Vou colocar um moranguinho aqui. Esse aqui já vai dar uma diferença total na receita, gente. Vai ficar muito linda mesmo. Muito top. Olha, gente. Sensacional, né, pessoal? Muito linda, muito top. Essa sobremesa aqui realmente tá muito legal, tá? Façam aí na caixa de vocês, que vocês vão adorar também. Olha aí, gente. Da hora mesmo. Muito chique. Agora a gente vai levar para a geladeira por mais ou menos aí 30 minutinhos novamente, tá? Só para esse ganache endurecer, para a receita ficar bem geladinha. Daqui a pouco a gente retorna para mostrar para vocês o resultado final e para a gente provar essa delícia, galera. Não saiam daí. E olhem só, pessoal. Depois de levar a nossa sobremesa na geladeira, por 40 minutinhos, tá pronto. Tá pronta a nossa sobremesa. Sensação na travessa. E olhem só que sensacional que fica, gente. Muito top. Vou tirar com um pedacinho para mostrar para vocês. Olha a cremosidade dessa receita, gente. Simplesmente sensacional, pessoal. Pessoal, olha só. Sensacional. Muito top. É isso. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Valeu!